Sim, eu comprei a prima pobre da Tingle Teaser. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não botava fé zero, assim, nessa escova. Eu comprei ela porque eu precisava enterar o valor pra ter frete grátis. Aí eu falei, ah, tá, vamos comprar. Enfim, cá estamos. Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, barra vinda, ao Anarraê. Aê! Gente, essa escova aqui, ela já tem um detalhe. Que ela vem com essa capinha. Que é muito legal pra não entortar as cerdas e tal. Só que ela é muito dura. Eu achei que tinha vindo emperrada. Tipo assim, porque é uma força que você tem que fazer. Que não... Gente, qualquer hora eu vou quebrar essa escova, com certeza. Aí. Acho que é só questão de jeito, talvez. Pode ser, olha só. Ela tem essas cerdas dela aqui. Que é bem molinha. Vou fazer um ASMR pra vocês. Relaxa, relaxa, relaxa. Então vamos lá, né? Reza a lenda que esse tipo de escova aqui desembarassa os fios, que é uma beleza. E não sei o que. E diminui a queda de cabelo, porque é uma escovação suave. E panza e tal. E que diminui o frizz também, porque ela não é agressiva. Então tipo, não vai quebrar tanto o cabelo. E aí o seu cabelo não friza tanto, porque não vai ter tanto fio quebrado no meio. Enfim, esse tipo de coisa. Eu vou lavar o meu cabelo agora. E vou desembaraçá-lo aqui com vocês. Nossa, estou bem linda. Então, gente, ó. Vamos lá. Ai, meu Deus, cara. Olha. Essa escova, gente, é muito boa. Olha isso. Que facilidade. Nossa, velho. Eu não botava fé real, mas é muito boa. É muito boa. Olha. Gente, sim. Nossa, mano. Que felicidade. Quando eu vi que a escova era muito boa. Sim, ela é muito boa. Olha isso. Ela é muito boa. Gente. Pra traçar um paralelo, eu vou usar uma escova normal aqui pra esse outro lado. Aqui foi tranquilo. Ó. Aqui ela já agarra, ó. É bem mais difícil de escovar. Ela passa pelos fios com bem mais dificuldade do que a outra. Olha. Nossa, sério. E o tanto de cabelo que sai dessa daqui. Eu não sei se vai dar pra ver tanto. Mas, ó. Cheio de cabelo aqui. Bastante mesmo. Fazer assim um tufinho. Tufinho é bom de ver, né? Ó. Isso que saiu da escova normal, tá? E agora aqui, dessa outra escova aqui. Dá pra ver uns fiozinhos aqui, né? Então, vamos pegar. Gente, que diferença. Não tá dando nem pra ver. Deixa eu ver se eu colocar aqui assim, na frente do negócio escuro. Dá pra ver que tem uns fiozinhos aqui? Tinha tipo três fiozinhos naquela escova. E esse daqui foi o tufinho da escova normal. Colocar na minha raiz, que está sem pintar. Já tem mais de mês. Olha isso. Isso da prima pobre. E isso da escova normal. Gente. Ai, que diferença. Nossa. Não. Olha. Vale todos os contos dos meus dez contos que eu paguei nessa escova. Assim, eu paguei dez contos na prima pobre, na Tengul Teaser. E vale cada centavo. Eu amei. Eu amei. Eu não botava fé mesmo. E eu amei muito. Sério. Muito boa. Super recomendo.